Música Bem vindos a mais do cara do preço especial No programa de hoje eu vou falar sobre mais alguns encadernados Dessa fase do legado da Marvel Dessa vez com Punho de Ferro, Doutor Estranho E o Quarteto Fantástico, o retorno do Quarteto Fantástico Embora não tenha o selinho do legado Acho que faz parte também desse mesmo movimento Bem, como eu disse o legado no último vídeo Eu acho que ele tem uma aproximação Pelo menos na tentativa de vendas Com o renascimento da DC que ocorreu já faz um pouco mais de tempo A ideia é retomar alguns elementos do passado Para a atualidade, retrabalhar histórias passadas Ou pelo menos readequar e trazer de volta Alguns status quo mais básicos de cada personagem Então vou falar sobre Punho de Ferro, Doutor Estranho E o Coisa e o Tocha Humana E começando por Punho de Ferro Aqui a história do Ed Brisson com o Mike Perkins Aqui é a segunda É o segundo encadernado da fase do Brisson No primeiro o Punho de Ferro estava com os poderes meio que falhando Ele teve que enfrentar vários mestres do Kung Fu Aqui a gente tem basicamente o final dessa história O Brisson ainda fica a mais três edições Mas para uma edição, um crossover Uma grande saga envolvendo o Aranha Escarlate O Montequeiro Fantasma e o Doutor Estranho Mas enfim, nessa edição O Punho de Ferro vai enfrentar Vão ser duas pequenas histórias Dentro dessa história maior Dos mestres do Kung Fu Tentando dominar Kung Lun E aqui ele vai enfrentar Tanto o mestre do Kung Fu O principal, o Shang-Chi Que não tem nada a ver Com aquele pessoal da ilha de Liu Xi E depois ele vai enfrentar o Dentes e Sabre Que é um personagem que para mim Ele sempre foi vilão do Wolverine Um dos principais vilões do Wolverine Antagonistas Já foi herói também E atualmente ele está numa fase heróica Desde que a mente dele foi meio que Modificada pelo Caveira Vermelha Durante a saga O Eixo Mas eu descobri que Esse Dentes e Sabre Ele foi criado como vilão Do Punho de Ferro E aqui eles fazem Uma certa parceria Para tentar acabar de vez Com essa perseguição Que está trazendo muita destruição E morte de inocentes Que o Dani está Sofrendo dos lutadores Da ilha de Liu Xi O grande líder é aquele É um carinha todo pomposo Chamado Xoxin E é muito Na verdade é muito tosco Esse O vilão principal O cara que lidera todo mundo Mas ele tem planos Obscuros Querendo dominar Toda a cidade perdida A cidade dos Dos lutadores de Kunlun Os desenhos do Mark Perkins São muito bons Ele já tinha mostrado isso Na edição anterior Mas aqui Eu acho que eles estão Ainda mais interessantes Até porque o roteiro Eu achei mais legal Também do que o simples Roteiro de videogame Que era na edição passada Eu acho que Uma das partes Da narrativa Que ele mais chama atenção São nas cenas de luta Essa aqui é uma delas Os personagens principais Os protagonistas Eles saem Dos quadros Dando o maior destaque Na luta Desses personagens Mas alguns detalhes Ainda estão Ainda estão sendo mostrados Nessa história Em quadrinhos De fundo Que está um pouco Quebrada Isso aí vai se repetir Em várias edições E são É o recurso narrativo Um pouco diferente Que o Mark Perkins Utiliza Que eu acho Que é dos mais interessantes Que merece Merece ser Chamado a atenção Acho que De todos os encadernados Que eu vou falar hoje Esse é o mais É o mais fechado Em si mesmo Assim Ele não traz Grandes modificações Para o universo Marvel É focado No Penny Range E a gente tem O reestabelecimento Tanto da cidade Comum Quanto do Do próprio Punho de Ferro Bem Vamos para Doutor Estranho Deus da Magia É uma edição Pequenininha Tem cinco edições Americanas A3801 A3805 Isso aqui Ele é o O início da fase Do Donny Cates São só cinco edições Para reestabelecer O personagem Reestabelecer A A força Que a magia tem No universo Marvel Aqui a gente começa Numa situação Tanto quanto estranha O Stephen Strange Não é mais O mago supremo Da Marvel Quem é É o Loki E O deus da trapaça E tal Que vem tentando ser Um Meio que herói Na Nas No modo que ele consegue ser Já faz algum tempo E o Stephen Strange Está brincando de ser Veterinário Numa clínica Onde ele usa os poderes mágicos dele Para conversar com os animais É uma situação Inusitada E Até engraçada Dessa Nova situação Do Do doutor estranho E dos magos supremos Mas Em apenas cinco edições Tudo isso Vai mudar De uma forma Rápida Sem que seja Corrido Ou atropelado No decorrer Dessa Desencadernada A gente vai descobrir Um pouco mais Sobre as intenções Do Loki Por que ele pegou O manto do Stephen Como que o Stephen Perdeu o posto O posto mágico Tudo através de algumas Alguns flashbacks Bem pontuais Sem atrapalhar A narrativa Sem atrapalhar O ritmo Da história Que está sendo contada No presente Eu acho que O Donny Cates Com o Gabriel Walta Que é o desenhista Eles conseguiram Trazer uma história dinâmica Trabalhando com Idas e vindas No Pro passado Para contar Todas essas transformações No primeiro momento Você tem até Uma Um Belo de um estranhamento Porque como assim O Doutor Estranho Não é mais O Mago Supremo Eu perdi Essa história Foi publicada Em algum especial A Panina esqueceu De trazer o encadernado Como aconteceu Em alguns Em alguns momentos Específicos Na verdade não Tudo isso Faz parte Do desenvolvimento Que o Donny Cates Quer dar Para a história dele Que tem um ritmo Completamente alucinante Com a luz do Vai da merda Acendendo Cada vez Mais forte A arte Do Gabriel Hernandes Que é colorizado Pela Jordi Belair Ela me passa Aquele tom de história De magia Que me lembrou Os tempos Da velha Vertigo Eu acho que Não deixa de ser Uma história De Uma história De super herói Mas ela tem Uma pegada Um pouco diferente E bem Doutor Estranho Quanto maior O poder envolvido Maiores as chances Da realidade Ser completamente destruída Como eu disse Depois dessa edição 385 O Doutor Estranho Vai participar De uma saga De uma saga contida De um crossover Entre ele O Punho de Ferro O Arém Escarlate E o Matoqueiro Fantasma Eu não sei Como vai ser publicado Aqui no Brasil Mas deve estar Entre dois A três encadernados Espero que eles Não publiquem Um encadernado De três histórias Do Punho de Ferro Mas publiquem tudo Em encadernados Referentes A saga Essa história Do Doutor Estranho De todos esses personagens O Punho de Ferro mesmo Depois dessas três edições A revista dele Foi cancelada E até hoje Não teve um novo volume Começando nos Estados Unidos E finalizando O Coisa Tocha Humana No Marvel 2 em 1 Aqui a gente vê Basicamente a retomada Do Quarteto Fantástico Os primeiros passos Para o retorno Da grande família Marvel Que foi basicamente A criadora De todo esse universo Que a gente conhece hoje Os roteiros são Do Chip Zidarsky E aqui ele não se embola Como se embolou Nas histórias Da mensal Do Peter Parker De Amazing Spider-Man Que eu já falei um pouco No canal Em alguns vídeos anteriores Saia na mensal Do Homem-Aranha E mais pra frente Eu vou falar Sobre o final Da fase Do Zidarsky Do Peter Parker Dos encadernados Que a Panini Vem lançando Enfim A gente começa justamente Com o próprio Homem-Aranha Aqui a gente está Nessa página Pedindo pro Coisa Se aproximar de novo Do Johnny O Tocha Humana Ele vem Apresentando Umas tendências Um tanto quanto Depressivas E suicidas E o Coisa Tem que Evitar Que o Tocha Humana Acabe Se matando Por algum Algum problema De depressão Que ele vem a Que ele Que ele está passando O que ocorre Na verdade Que o Tocha Humana E o Coisa Estão perdendo Gradativamente Os poderes deles Porque eles estão longe Do Senhor Fantástico E da Mulher Invisível E essa ligação Entre os quatro personagens É Que provavelmente É por causa da morte Do casal Vai dar a motivação inicial Para eles dois Se juntarem E procurar Pelo multiverso Onde está Onde estão O Reed A Sue E os filhos deles Que estão Sumidos Desde o início Desde o início Da fase Pós Guerras Secretas Todo mundo Tudo indica Que eles estão mortos Todo mundo acredita Que eles estão mortos Mas Uma Um dispositivo Que estava com O Victor Von Dun Que está dando Uma de bonzinho O Homem de ferro Meio estranho Entrega por coisa O Coisa Conversa Ele vê uma gravação Do Reed Richard Pedindo Tanto para o Tocha Quanto para o Coisa Não se separarem Continuarem Nas aventuras De descoberta E aí Ele não diz que está vivo Ele diz na verdade Que está Que deve ter morrido É uma gravação Afinal E o Coisa Ele usa Essa gravação Para trazer o Tocha Humano De volta Para dar uma nova Um novo ímpeto Para ele continuar Sobrevivendo Que é procurar A família Mesmo o Coisa Sabendo que Muito provavelmente Ela está morta E a gente sabe Que De uma forma ou de outra Isso vai se resolver Eu não li Essa aqui São as seis primeiras edições Que estão nesse encadernado É uma edição Que eu gostei bastante Eu não estava esperando Gostar tanto E ela termina rápido Ela tem só mais um encadernado Só mais seis edições Para dar início A essa nova fase Que está começando agora Nos Estados Unidos E eu estou bem Motivado Eu quero muito saber Como que termina E como que recomeça O Quarteto Fantástico Na Marvel E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Para fazer Dar uma ajudada Para esse Para o canal crescer Comentem aqui Conversem comigo Vocês estão lendo Esses personagens Vocês gostam deles Se não estão lendo A gente conversa Nos comentários Como sempre E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos